A receita de hoje está fazendo super sucesso nas redes sociais, gente! É o café gelado daquela grande cafeteria. A partir de agora você não gasta mais dinheiro comprando. Realmente fica incrível! Vamos começar fazendo o nosso caramelo. Para isso nós vamos utilizar uma xícara de açúcar. Lembrando que a minha xícara aqui tem 240 ml. Nesse ponto, pessoal, nós vamos colocar uma colher cheia de manteiga. Pode ser margarina também se você gostar. E já coloca aí nos comentários se você curte café gelado. Se você ainda não tomou, coloca aí também. Porque se você gostar, a gente também pode trazer para vocês a receita do Frappuccino. Esse nosso caramelo é um caramelo cremoso. Parecidíssimo com doce de leite. Então para isso nós vamos adicionar uma caixinha de creme de leite aqui no nosso caramelo. E olha como ele fica com essa cor incrível, gente! Eu vou colocar o meu caramelo dentro deste potinho que tem tampa. E ele pode ficar na geladeira por vários dias, tá bom? Caso endureça um pouquinho, você coloca um pouquinho mais de creme de leite. Ou seja, vai fazer café gelado aí para muitos dias. E agora vamos para a montagem. Aqui, gente, eu prefiro adicionar o caramelo assim, nas bordas. Pode colocar bastante caramelo e ele vai escorrendo. E um pouquinho no fundo. Como o nosso café é gelado, vamos adicionar gelo. A quantidade é opcional, tá bom? E aqui nós vamos colocar café. Eu coloquei aproximadamente 200 ml de café e 100 ml de leite. E para finalizar, chantilly. Mas o chantilly aqui é opcional também. Você pode comprar aquele de saquinho e bater. E eu vou finalizar aqui com um pouquinho de caramelo por cima também. Prontinho, pessoal. Agora é só se deliciar com essa maravilha. Mas você também pode fazer para vender. Eu vou fazer agora num copo descartável para você ver como fica. E a finalização vai ter algo a mais. Já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa te cumprimentar. Eu sou a Dri, que gravo aqui de São Paulo. Você sabia que todos os dias nós temos novidades aqui na nossa página? Receita Show de Bola? Então, se você ainda não segue a nossa página, clica aí no nome da página e no botão Seguir. Assim você não perde mais nenhuma receita. Lembrando que nossas receitas é direto ao ponto. Bom, pessoal. Agora é só colocar o caramelo por cima. E olha, eu super curto colocar também um pouquinho de canela. Faz todo sentido e fica outro sabor. Uma maravilha. Bom, me conta o que vocês acharam. Não esqueça de colocar aí que você quer a receita do Frappuccino. Bom, gente. Essa foi a nossa receitinha direto ao ponto. Beijão para todos. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.